A flor que vem me lembra, a flor que é quase igual, a flor que muito pensa, a flor que fecha o sol, parece a mesma flor, só muda o coração, quando eu ensino nem são, a flor que inspirou a canção. Então, vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga, aqui eu tenho meia xícara de açúcar, lembrem sempre que a Rita Lobo diz que é bem rentezinha, certo? Aqui eu tenho duas colheres de sopa de pistache bem picadinho, eu fiz um pouquinho mais de pistache para depois a gente colocar em cima do shortbread. Aqui eu tenho um quarto de folha de flores de rosas, eu piquei um pouquinho com a tesoura mesmo, elas são secas, a gente compra seca. Aqui eu tenho uma colher de sopa de água de rosas, essa água de rosas eu comprei lá em Curitiba mesmo, eu comprei no mercado municipal, não é barato, mas a gente consegue fazer em casa, depois eu explico para vocês. Aqui eu tenho farinha de arroz, meia xícara de farinha de farinha de arroz e aqui eu tenho uma xícara, mais um, três quartos de xícara de trigo e aqui bem branquinho é uma pitadinha de sal. Por que que eu usei a farinha de arroz? Porque ela deixa a massa um pouquinho mais crocante, ela vai ficar mais gostosa, tá? Então, estão os ingredientes aqui, eu coloco bem a manchega, tá? Ó, a manchega tá bem batidinha. Agora, eu vou juntar o açícara, eu vou ter que bater mais um pouquinho, pra incorporar bem, que é pra esfriar um pouquinho de açúcar. Beleza? Como fica uma massa um pouco pesada, agora eu vou misturar a mão o resto do trigo, com a minha espátula e o resto do trigo. Eu coloquei o trigo, agora eu vou misturar as pétalas de rosas, vou misturar pistache, que já tá bem picadinho, e a minha água de rosas, ok? Misturamos tudo de novo. Olha, a massa ficou assim, ó, tão vendo? Tá? Não precisa amassar nada, deixa ela assim mesmo, que assim ela vai ficar ótima, beleza? Depois, numa forma untada, enfarinhada e vai espalhando, ok? Depois que tiver bem espalhadinho, pode levar pro forno médio, como vocês viram a receita, eu passei no forno médio, mais ou menos 50 minutos, ok? Olha, ficou assim, bem espalhadinho, tá? Sempre na mesma altura, agora vai pro forno. Eu acho que a minha massa ficou um pouco escurinha, de qualquer forma, vou botar umas pétalazinhas de rosa por cima, vou dar uma firmadinha, só pra ela ficar bonita, porque ele tá quente ainda, aí provavelmente ele vai dar uma firmadinha, bonita, vou cortar e vou servir. Bonito, cheiroso, pena que vocês não podem sentir o cheiro, e uma delícia! Olha, vamos aproveitar e vamos fazer... Ah, não tem rosa? Não precisa, eu também não tenho, moro no apartamento, mas eu comprei rosa desidratada, vai ficar uma delícia!